MÚSICA 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 Vai, Fabio! Vai, Fabio! Vai, Fabio! Vai, Fabio! Vai, Fabio! Vai, Fabinho! Vai, Fabinho! Vai, Fabinho! Morra, Fabinho, ele já tá sentindo, ó! Bora, Fabinho! Ele sentiu, caralho! Bora, Fabinho! Bora, Fabinho! Feche, negra! Vai, caralho! Fabinho, ele sentiu aí, Fabinho! Bora, Fabinho! Vai, moleque! Vai, Fabinho! Vai, Fabinho! Vai, vai, vai! Porra!